Olá amigos do programa Pirapê Mas em Ação, olá você que acompanha o nosso programa nas redes sociais, olá você que é seguidor do Raí do Polvão no Youtube, no Facebook, enfim, forte abraço a todos e a gente agradece aí pelo carinho de audiência total. Olha, hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, foi realizado mais uma ação social organizada aí pelos técnicos de enfermagem do Instituto Daniel de Latouche, na pessoa do nosso amigo Batista da Sortwares Informática. Foi realizada hoje, às 7 horas da manhã, às 11, às 11 horas da manhã, das 7 às 11 da manhã, na Praça João Lisboa. Os serviços oferecidos foram a aplicação de flu, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia e vacina contra o sarampo e hepatite B, sarampo de 20 a 29 anos. As pessoas que podem receber a vacina contra o sarampo, que é a campanha de vacinação também aqui do município de Pirapê Mas. Na oportunidade, estiveram presentes duas enfermeiras, a senhora Renata e a Rafaela. Estiveram dando aí a sua colaboração a essa ação social, orientando e ajudando aí os técnicos de enfermagem, ok? E também toda a população participaram aí, foi muito boa a ação, tiveram aí o café da manhã, todo mundo aí aproveitando, tomando aquele café especial, a comunidade da zona rural, a comunidade aqui da sede. E a gente só tem a agradecer o convite feito aí pelo nosso amigo Batista, da Softwares Informática, que convidou a equipe do programa Pirapê Mas em Ação para fazer essa cobertura. Acompanhe agora a nossa cobertura e a mensagem aí dos participantes, ok? Um forte abraço a todos, obrigado Batista, obrigado aí a enfermeira Rafaela, a enfermeira Renata, por participar dessa ação conosco, ok? Um forte abraço a todos, Raí do Povão, do programa Pirapê Mas em Ação. Valeu! Muito importante e é uma facilidade para as pessoas fazerem, às vezes não tem como fazer particular, e já tem essa oportunidade para aproveitar e fazer os exames. Principalmente para quem é impertenso, é diabetes. Muito bem, ótimo demais, até eu vou fazer. Ó, a gente está iniciando com o café da manhã, né? E tem os procedimentos básicos, que é vacinação, teste de glicemia e verificação de pressão arterial. Haverá hoje a vacina? Sim, a vacina, nós temos as vacinas para adultos, né? A vacina contra o sarampo, que nós estamos na campanha, né? Para adultos jovens de 20 até 29 anos. E tem as outras vacinas, hepatite B, difiteria e tétano, QADT e outras mais. A pessoa que não trouxer ou perdeu a carteira de vacina, ela pode se vacinar? Pode, pode. A gente faz uma nova carteira para quem perdeu ou quem não tem, né? O que é obrigatório mesmo é o cartão do SUS, tendo um momento para poder tomar a vacina. A gente agradece a disponibilidade sua para falar com a nossa equipe. Deixa aí as suas considerações finais. Eu só quero agradecer e pedir que toda a população, né, que se vacine, que coloque a carteira em dia, que faça a atualização das vacinas, porque é um meio de a gente estar protegendo a nossa saúde. Bom dia, meu nome é Rafaela, sou enfermeira daqui do município de Pirapê, mas estou aqui participando dessa ação juntamente com meu amigo Batista, né? Estou nessa parceria com ele. E essa ação nós temos aferição de depressão, teste de glicemia, vacina, enfim, nós temos um conjunto de atendimentos para oferecer para a nossa população de pirapenas. Enfim, eu quero só passar essa mensagem ao nosso povo, dizer que essa ação do nosso amigo Batista, ela é uma ação nossa, só quem tem a ganhar é o povo de Pirapê, mas... Então, o nosso amigo Batista, ele vai fazer, ainda vai oferecer várias ações ao povo de Pirapê, mas... E eu, como enfermeira do próprio município, vou estar aqui para ajudar sempre o povo de Pirapê-Mas. Obrigada. Proporcionar à população de Pirapê-Mas, que não tem como fazer esse teste de glicemia, gratuito. Temos aqui vacinação contra o sarampo, temos aplicação de flu, vamos aferir pressão e também temos um café da manhã. A ação social é voltada totalmente para a população. E aí nós se juntamos, o técnico de enfermagem, o nosso coordenador do curso, junto com o Instituto Daniel de Latosche, se juntando para fazer essa ação aqui para a população, beneficiar a população de Pirapê-Mas. Bom dia, nós, na oportunidade, nós temos que oferecer à população a ofereção de pressão, os testes rápidos. Também nós temos, com a parceria da Bacelaviana, oferecer também a vacina, certo? Bom, o Instituto Daniel de Latosche, que nós oferecemos o curso de enfermagem e, através do curso de enfermagem, nós vamos realizar essa ação com a parceria com a Softwares Informática. Eu, como coordenador do curso, nós estamos propondo à população essa ação. Boa pergunta. Nós temos, com as inscrições abertas, até o próximo mês, uma inscrição totalmente com 25% de desconto, também com 25% de desconto em mensalidades. E quem quiser estudar com a gente, é só procurar a Softwares Informática e realizar suas inscrições. A gente agradece isso aí e a população também agradece pela essa ação que era para ser sempre, né? Porque tudo que beneficia a sociedade, a população gosta. Com certeza. Nós ficamos gratos a você por estar nos trazendo essa reportagem. Muito grato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.